Na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, um incêndio já destruiu quase 10 mil hectares do Parque Nacional. Dois aviões estão atuando na região para tentar controlar esse fogo. Ao todo, mais de 55 militares e muitos voluntários trabalham no combate às chamas. As imagens registradas na zona rural de Rio Verde mostram os animais correndo, desesperados do fogo. Um incêndio de grandes proporções numa área coberta de palha de milho acabou deixando feridos as margens da rodovia BR-364. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para as unidades de saúde. Outro incêndio numa área de mata na cidade de Pancas, no Espírito Santo, já dura mais de uma semana. Uma área de mais de 200 mil metros já foi atingida pelo fogo. Os agentes do Corpo de Bombeiros tentam acabar com as chamas. Por causa da dificuldade de chegar ao ponto onde o fogo está mais forte, um helicóptero é usado pelos bombeiros. O governador do estado decretou situação de emergência. Nos Estados Unidos, os incêndios florestais também obrigaram os moradores a fugir de suas casas. O estado da Califórnia tem, neste momento, 14 incêndioativos. Apesar de centenas de bombeiros estarem mobilizados no combate às chamas, o fogo está longe de ser extinto. Estima-se que mais de 35 mil construções possam ser afetadas, se o fogo continuar se espalhando. O governador da Califórnia decretou estado de emergência para todas as regiões afetadas. O governador da Califórnia decretou as chamas.